Vamos falar sobre dia das crianças? Olha só, o comércio vive nesta semana a expectativa de vendas para o dia das crianças e para dar mais segurança aos pais e também aos pequenos. Ali na hora da compra dos brinquedos, o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí realizou a operação Criança Segura. Acompanhe na reportagem. Para o dia das crianças, o IMEP realizou uma operação. Foram fiscalizados mais de 850 produtos e 15 lojas. Nós tivemos a semana passada uma operação que foi uma operação nacional, ou seja, todos os órgãos delegados do IMETRO participaram dessa operação, que o IMEP é um órgão delegado. E nessa operação foram fiscalizados brinquedos, carrinhos de bebê, cadeira de alimentação, berços infantis e bicicletas infantis. Então, nessa fiscalização, nós fiscalizamos 15 empresas. Dentre essas 15 empresas, 4 foram autuadas. E no dia das crianças, quem ganha além delas é o comércio. Aqui em Teresina, a expectativa é de que haja um aumento de 10% nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. Bonecas, carrinhos e muito mais. Inclusive, no dia 12, as lojas estarão todas abertas justamente para atender o público. Temos aí uma expectativa de crescimento de 10% a 15%, comparando com o mesmo período do ano passado. E é isso, estamos preparados para atender todos os clientes com estoque. Masculina mais carro e feminina mais bonecas mesmo. Apresentear os filhos é tradição no dia 12 de outubro. Mas claro, que é importante garantir que se está comprando brinquedos de qualidade. E a Patrícia deixou uma dica para os papais na hora das compras. Dispensavelmente o selo do Inmetro. Porque o selo significa que aquele produto foi testado e aprovado para o uso das crianças. Contenso sempre optedimente com oração pra onde mora no próprio German Brasil. Você tem aquele großer do Juiz de Milano businesses.